Olá pessoal, eu me chamo Endo Gonçalves, bem-vindo ao meu canal Ministério WG onde mais um dia estaremos louvando e adorando o nome santo do Senhor o louvor de hoje é conquistando o impossível se você já é inscrito, curte aí, compartilha se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí do lado direito da tela deixa o seu joinha, deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo e qual o louvor que você quer ver eu louvando aqui em casa Acredite, é hora de vencer essa força vem de dentro de você você pode até tocar o céu se quer Acredite que nenhum de nós já nos deu com jeito pra superar Nossos sonhos a gente que constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé campeão-teu campeão vencedor Deus As 1992 faz teu bom campeão vencedor Essa fé que te faz rematível Que bota o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra superar Nossos sonhos a gente tem que encontrar É o vencedor nos limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teu das asas, mais teu amor Campeão, vencedor Essa fé que te faz rematível E mostra o teu valor Tantos recordes você pode quebrar E as barreiras você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Teu das asas, mais teu amor Campeão, vencedor É a fé que te faz rematível E morro com teu valor Campeão, vencedor Que Deus da asas, mais teu amor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz rematível Curte e compartilha Dá aquela força O Youtube agora na plataforma do Youtube Precisa ser alcançado mil inscritos E quatro mil horas assistidas Então dá aquela força Curte e compartilha Pra que venhamos alcançar esses mil inscritos A paz do Senhor a todos Não tenha dúvida